pingos nos diz. É minha gente, hoje tem notícia que não acaba mais, tem lá a leitura, né, do relatório, que não é contra, é a favor do Michel Temer, a denúncia um lenga-lenga danado que deve se prolongar até a quinta-feira. Também no Senado, tem lá o impacto da decisão acertada do ministro Alexandre de Moraes, que eu confesso, me surpreendeu, surpreendeu até mesmo os tucânios, ele disse que a votação, em relação ao caso de Aécio, tem que ser aberta, voto aberto e Senado numa saia justa. Eles continuam a discussão hoje, talvez suspendam a sessão, os detalhes, nós vamos discutir aqui, em os pingos nos diz, se não vai ter o golpe do capuz, como o Senado deve se comportar. Mas tudo isso, a gente vai comentar logo mais. Eu quero chamar a sua atenção pra uma notícia importante, que estará nos jornais amanhã, e que na avaliação dessa que vos fala, é a notícia do dia, porque envolve o meu bolso, o seu bolso, e a esperança de não sermos roubados, a mão armada, armada por uma caneta. Numa jogatina do congresso com o governo, eles decidiram bater a carteira da nação brasileira, em quase dois bilhões de reais, pra financiar as campanhas de suas excelências. Você já sabe, é o tal do fundo partidário, tudo aprovado, a toque de caixa, sancionado rapidinho na semana passada, pelo presidente Michel Temer. Pois muito bem, hoje, Modesto Carvalhosa, jurista, assina uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada lá no Supremo, entregue diretamente para Carmen Lúcia. Ele representa o PSL, o Partido Social Liberal, que olha, eu vou dizer uma coisa pra você, é um partido único que aí se deu a preocupação de ir atrás do Supremo pra dizer que aquele fundão bilionário, o Bolsa e a eleição, é inconstitucional, indecente, imoral, engorda o bolso dos deputados, senadores e postulantes ao cargo de deputados, senadores e etc. Pois muito bem, é constitucional ou não é constitucional? Qual é a chance de Modesto Carvalhosa ter êxito com essa ADIM no Supremo? Se o Supremo de fato guardar a Constituição, a ADIM certamente será acatada e uma cautelar deve sim ser expedida. Esse fundo especial de financiamento de campanha, esse nome... A democracia. Esse fundo, esse nome pomposo pra uma coisa indecente, na prática, minha gente viola diretamente a Constituição, eu vou dizer pra você por quê. Constituição Federal, artigo 17, parágrafo terceiro, diz o seguinte, a única, única, não é uma, duas, uma parte, não, a única fonte de recursos públicos de um partido político é o fundo partidário, que já existe e que rende aos partidos políticos cerca de 800 milhões por ano. isso foi criado pela lei orgânica dos partidos em 1965 e foi disciplinado em 71. Isso, isso é a única, é o único tipo de financiamento constitucional, legal, que pode existir. Portanto, o fundo que foi aprovado vai contra a lei e contra o espírito da nossa Constituição, pois qualquer outra fonte de recurso público destinado só poderia ser criada qualquer fonte por uma emenda constitucional. Mas aí, os nobres, deputados e senadores, sabendo que o povo é contra essa palhaçada, ô Joyce, que povo que é contra? Só 90,7% dos brasileiros, só, 90,7% dos brasileiros são contra o uso do dinheiro público para financiar a campanha eleitoral. O restante deve ser ou político, ou pretendente a político, ou parente de político. Porque qualquer pessoa que tenha pelo menos dois neurônios funcionando, não seja, não tenha apenas e seja bípede, vai ser contra esse negócio aí. Portanto, os parlamentares, sabendo que a população teria tempo de pressionar, caso houvesse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que demandaria muito mais discussão, duas votações, três quintos do Congresso Nacional, aí a confusão é muito maior. Eles espertamente aprovaram por uma simples lei ordinária e criaram aí o fundão da indecência, inconstitucional, formalmente e materialmente, porque o tal fundão também é abastecido com 30% dos recursos do orçamento fiscal, recursos reservados a emendas de bancadas estaduais, isso tem execução obrigatória. É dinheiro, pelo menos em tese, pra saúde, educação, habitação, saneamento, nos estados, membros e no Distrito Federal. Portanto, essa gente foi lá e, nhau, mordeu, por lei, inconstitucional, 30% desse dinheiro. Possivelmente, minha gente, possivelmente não, com toda certeza, os congressistas tiveram temor de enfrentar a população e, por isso, tentaram ganhar no tapetão quase 2 bilhões de reais do orçamento, ou seja, do nosso bolso. Repito, só poderia ser criado tal fundo por um projeto de emenda à Constituição. Onde está isso? Na própria Constituição. Parágrafo segundo, artigo 60, Constituição Federal, nem é grande assim, dá pra ler, parlamentar pode ler, se souber ler, né? É só pegar lá e dar uma folhadinha. Então, eles deram essa pernada de anão pra criar um rombo, sim, um rombo nos cofres públicos. Não me venham dizer que não vai fazer diferença nenhuma no orçamento, porque é dinheiro que deixa de ir pra necessidades básicas do cidadão brasileiro pagador de imposto pra encher os bolsos das campanhas, né? Dos senhores parlamentares que contratam seus marqueteiros milionários, como João Santana, etc e tal. Minha gente, isso vai dar o que falar. Eu espero que o Supremo seja, de fato, o grande guardião da Constituição Federal e que não permita que dois bilhões de reais saiam do bolso da nação brasileira. Isso foi um assalto à mão armada que o STF cumpra a Constituição. Barre o assalto, barre essa mão grande no nosso bolso. Informação com opinião. Os pingos nos dizem-se.